Mesmo com a pandemia mundial do novo coronavírus, as exportações de produtos industrializados de Mato Grosso do Sul registraram em 2020 o melhor resultado anual da série histórica, iniciada em 2009, conforme o levantamento do radar industrial da Fiemes. No mês de dezembro de 2020, a indústria respondeu por 81% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul, enquanto no acumulado do ano, a participação está em 65%. Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiemes, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Ezequiel Rezende, o resultado foi positivo. Mesmo com todos os desafios impostos no último ano por conta da pandemia, a indústria aqui em Mato Grosso do Sul mostrou toda a sua força e competitividade, tanto que as exportações de produtos industrializados aqui do estado foram recordes. No último ano, foram exportados pelas indústrias aqui do estado algo próximo de 3,8 bilhões de dólares, o que representa praticamente 65% de tudo que foi vendido ao exterior no último ano. Esse resultado indica um crescimento de 6% sobre o ano de 2019. Os grupos Celulose e Papel, com fábricas em Três Lagoas e o Complexo Frigorífico, continuam sendo responsáveis por 73% da receita de exportações do setor industrial. Os segmentos que mais contribuíram para esse desempenho, naturalmente, a gente tem que destacar a Celulose, que é o principal produto exportado pela indústria aqui do Mato Grosso do Sul, com uma participação próxima de 50%, seguido pelo Complexo Frigorífico, que no último ano a gente teve uma participação que chamou a atenção das exportações de carne suína, que foram recordes, mas ainda dentro do grupo, os principais produtos ainda são as carnes bovina e de aves. contribuíram também para esse excelente resultado do último ano, as exportações de açúcar, que tiveram aí um crescimento muito expressivo. As exportações de óleos, vegetais e demais produtos da sua extração também contribuíram fortemente para esse desempenho, seguido ali pelas vendas de minério e também de ferro. A China segue como principal mercado consumidor dos produtos de Mato Grosso do Sul. Entre os principais compradores no último ano, a gente tem que destacar a China como principal destino das exportações de produtos industriais aqui do Mato Grosso do Sul, vindo ali na sequência Estados Unidos, Hong Kong, Holanda, Itália e aqui no nosso continente, Uruguai e o Chile. Somados esses principais destinos aí, foram responsáveis por mais de 60% de tudo aquilo que foi vendido.